O que é o Lúcio? Eu não sei se estava precisando de dinheiro. Olha, olha a polêmica, olha a polêmica. E o presidente da federação do esporte, ele gosta, uma verbazinha. E dispensar dois maracanãs, dispensar dois maracanãs, é de fato, precisa o cara ser macho. Dizer, não, o Botafogo vai ganhar logo na primeira e pronto. São dois maracanãs, cheios, lotados. É uma verba filha da mãe. E o Flamengo está devendo dois, três meses à folha dele. A única maneira de pagar isso agora era fazer três jogos com o Botafogo. A única maneira de salvar o Flamengo. E isso o Flamengo sabe fazer melhor do que ninguém. Essa trama política. Porque ele tem uma cabeça ali dentro que pode não ser a mais culta do futebol. Ele não é. Mas que é uma raposa. O Kleber Leite é uma raposa. Kleber gosta de dinheiro. Rapaz, o cara que corre atrás consegue chegar. E ele começou, na profissão de vocês, correndo. Correndo mais do que qualquer jogador. Porque ele saia de uma área, a outra pela lateral, caindo na lama, levantando, correndo. E não deixava o microfone cair. Aí, acreditaram nele. Mas agora você está cabreiro, então. Mas agora eu estou cabreiro. Eu estou meio desconfiado, que tem uma mutretazinha. Mas se você analisar... Mas esse é o último jogo. Esse agora não tem mais o... Está dando roteiro. Está dando roteiro. Agora tem... Essas coisas, esses fenômenos. Acontece com o Botafogo. Quer dizer, na final o Botafogo perde o artilheiro da competição. O seu artilheiro. E o melhor jogador que joga hoje nos times cariocas. Quem sabe o zagueiro Emerson pode se redimir na final do campeonato. Meu Deus do céu, olha a polêmica. Vocês querem... Joguei a pimenta. Ainda tem o zagueiro do Botafogo fazendo o gol para o Flamengo. Não, acho que tem atacante do Botafogo, mas tem o zagueiro, né? É, tem o zagueiro. O Flamengo está sendo desmoralizado até para o zagueiro. O Flamengo sentiu falta dele lá no jogo da Copa do Brasil, né? O Botafogo não tem banco, cara. Isso agora do Dey Franco dizer que não sei o que, que tem boas de reserva. Parabéns, até tem. Mas não é para segurar uma final. Não, é para segurar uma final, para comover. Esse rapaz, esse Maxwell, ele é vibrador. Chuta com os dois pés. É novo. Tem uma velocidade extraordinária. E é... Está no momento do nosso padrão. Está no momento dele. E aí chega na última.